Como um Boeing 737, um dos aviões mais seguros do mundo, simplesmente desaparece dos radares no meio da Amazônia. Um acidente que foi manchete durante semanas em todos os jornais do Brasil e do mundo. O aeroporto de Matupá, em Mato Grosso, informou há pouco que o Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecido desde o final da tarde de ontem, foi localizado próximo à aldeia indígena de Capoto e Metotile, no Alto Xingu. A FAB também confirma a identificação visual dos destroços da aeronave, a 200 metros da cidade de Peixoto Azevedo, em Mato Grosso. O desaparecimento do avião da Gol, com 154 pessoas a bordo. Esse caso aconteceu em 29 de setembro de 2006, já quase completando 19 anos. Nesse dia, o Brasil viveu um dos dias mais sombrios e tristes da aviação brasileira. Um voo comercial colidiu em pleno ar com um jato executivo. Eu sei, isso parece impossível, mas aconteceu. O voo 1907 da Gol partia de Manaus com destino a Rio de Janeiro, com uma breve parada de escala em Brasília. A bordo, nós tínhamos 154 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O avião era um Boeing 737-800, e ele era novíssimo, com apenas 3 semanas de operação. Um modelo considerado seguro, confiável e moderno. Tanto é que o 737-800 é o modelo mais utilizado em voos comerciais no mundo inteiro, e o seu histórico de segurança é realmente sólido. Então como é que uma tragédia dessa pode ter acontecido? No vídeo de hoje você vai entender o passo a passo do que aconteceu com o voo da Gol 1907 e o Jato Legacy. Nós vamos entender o que deu errado, quais são os possíveis responsáveis, e quais falhas colaboraram para que isso acontecesse. Fique até o final para entender todos os detalhes desse caso, porque reviver o passado, essas tragédias, é importante para que elas não se repitam no futuro. Sejam bem-vindos ao Aeroacidentes. Nessa história nós temos dois grandes protagonistas, o avião da Gol, o voo 1907, que saiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, como eu já mencionei, e do outro lado nós tínhamos o avião Legacy. O Jato Legacy é um jato executivo, e com ele havia dois pilotos americanos, norte-americanos. Esse jato executivo, o Embraer Legacy 600, que é fabricado no Brasil, fazia seu voo de entrega para os Estados Unidos, e a bordo havia sete pessoas, incluindo dois pilotos americanos. Naquele dia eles decolaram da fábrica da Embraer, em São José dos Campos, eles iriam pousar em Manaus, provavelmente para reabastecer antes de seguir viagem para os Estados Unidos. Mas infelizmente a tragédia aconteceu nesse trecho. Ambas aeronaves estavam a 37 mil pés de altura, no mesmo corredor aéreo. Uma rota unidirecional, mas o Legacy não deveria estar ali. Mas vamos entender o que é um corredor aéreo para entender por que o Legacy não deveria estar ali. Um corredor aéreo também pode ser conhecido como aerovia ou rota aérea, que é um espaço aéreo definido, com largura, rota e altitudes específicas, que é estabelecido para canalizar o fluxo de aeronaves do tráfego aéreo, de uma forma segura e organizada. Ou seja, funcionam como estradas. São estradas onde a aeronave deve percorrer para que mantenha a aviação mais segura e organizada. Ela pode voar fora desse espaço aéreo delimitado? Até pode, assim como um carro pode andar no meio do mato. Mas não significa que é uma boa ideia. Por isso, todas elas seguem esses mapas aéreos, com essas grandes rodovias aí, com essas estradas, para que evitem acidentes. E como eu já havia dito, o Legacy não deveria estar nessa estrada específica. Investigações mostraram que o transponder do jato, o transponder esse que é o equipamento que garante e permite o contato com os sistemas anticolisão, estava desligado ou com falha. E nós temos aí uma citação oficial do Senipa, onde diz, a falha no funcionamento do transponder contribuiu decisivamente para que o Boeing não detectasse a presença do Legacy. Essa é uma citação do Senipa, que é o órgão aí responsável pela investigação de acidentes aéreos. Mas essa não foi a única falha. O controle do tráfego aéreo também falhou. Vários alertas não foram percebidos ou interpretados corretamente, o que acabou resultando numa colisão no meio do ar. Controladores de tráfego aéreo abreviam os níveis dos voos em suas comunicações. 370 significa 37 mil pés. Neste depoimento para a Polícia Federal, o controlador de Brasília, que conversou com São José, disse que não teve intenção de autorizar o Legacy a voar a 37 mil pés até o aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Apesar dessa colisão ter acontecido, desse choque em pleno ar, o Legacy conseguiu pousar. Já o Boeing, infelizmente, caiu numa floresta amazônica. Os fatores principais que fizeram com que essa colisão acontecesse em pleno ar entre o voo da Gol 1907 com o Boeing 737-800 e o Legacy 600 da Embraer foram três principais. Começando com a perda da funcionalidade do transponder do Legacy. O transponder é um equipamento, como eu já mencionei, que permite o uso do sistema anticolisão. Ele transmite a posição e altitude da aeronave para o controle de tráfego aéreo e também para outros aviões, através desse sistema anticolisão. A investigação apurou que o transponder do Legacy foi inadvertidamente desativado pela tripulação. Ao mesmo tempo, a gente tem a citação dizendo que apresentou falha. Será que ele apresentou falha? Será que ele foi desligado por falha? Será que ele só foi desligado? Complicado. Mas aí com o transponder desligado, o sistema anticolisão do Legacy não conseguiu detectar a aproximação do Boeing e da Gol. E aí por isso, não emitiu alertas para evitar essa colisão. E nós também tivemos aí erros do controle de tráfego aéreo. Esses erros relacionados ao gerenciamento do tráfego aéreo e na comunicação com as aeronaves. Houve problemas na transferência de informações entre os setores de controle e também na percepção da trajetória das aeronaves. Essa colisão aconteceu na asa esquerda do Boeing 737-800, que acabou perdendo aí grande parte da sua estrutura. Perdeu a asa esquerda quase inteira. O que tornou essa aeronave incontrolável e acabou desintegrando-se em voo. O Brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol, que fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. Sentimos na pele a mesma experiência vivida pelos soldados que participaram da operação de resgate em 2006. No local do acidente, o ataque das abelhas é constante e fez um soldado ser socorrido às pressas. Outros rasparam a cabeça por causa da infestação de piolhos. Essa sucessão de falhas e erros, e talvez violações, acabou acarretando nessa tragédia. Durante semanas, houveram buscas por sobreviventes. Isso porque esse avião caiu numa região remota do Mato Grosso. Esse foi o segundo maior acidente aéreo do Brasil, até então. Nesse momento, os familiares se aglomeravam nos aeroportos. A comoção foi nacional e internacional. Claramente, começaram as investigações pra tentar entender o que causou e como aconteceu esse acidente. E aí, durante esse período, os dois pilotos americanos foram inicialmente impedidos de deixar o país. De deixar o Brasil. Isso por dois meses. Até serem liberados por forte pressão diplomática. E aí, depois de liberados, eles responderam aos processos à distância, nos Estados Unidos. O relatório do CENIPA apontou uma cadeia de erros, como a gente já mencionou. Incluindo o transponder do Legacy desligado. Falhas na comunicação entre os pilotos e controladores. E uma série de decisões controversas nos centros de controle. O que acabou gerando vários debates no Congresso e protestos dos familiares. Esse acidente acabou expondo uma crise no controle aéreo brasileiro. E aí, a partir dali, novas normas foram implementadas com foco em redundância e coordenação. Pra garantir a segurança. É infeliz que boa parte das normas e procedimentos de segurança na aviação só acontecem, só são implementadas, depois que algo acontece nesse nível. Porque certas coisas não são identificadas antes, não é mesmo? Algumas coisas a gente talvez pudesse até evitar. Na época em que esse acidente aconteceu, eu ainda não voava. Mas eu já estava fazendo o curso de comissário de voo. Então eu me lembro claramente de como foi toda essa situação. E eu me lembro também que isso causou algumas desistências por parte de alguns alunos da profissão. Como todos os acidentes que acontecem, a gente fica um pouco incrédulo, né? E eu continuo me perguntando como é que foi possível. E a gente sabe que na aviação, cada segundo e cada decisão contam muito. Infelizmente, até hoje, a discussão sobre responsabilidades continua. Quem errou? Foram os pilotos do Legacy que erraram? Foram os controladores que falharam? Ou foi o sistema que deixou todos vulneráveis? Ou talvez a junção disso tudo? Mas aí quem responsabilizar de fato? O que você acha? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião referente a isso. Esse caso, inclusive, recentemente, causou aí uma multa pra Gol em favor aos povos nativos brasileiros que ali habitavam, porque acabaram tendo que se mover, né? Mudar de região. Muntean, o jovem guerreiro caiapó que abre as picadas, também fez esta caminhada em 2006. Era um garoto, tinha 14 anos, quando esteve frente a frente com o horror, no cenário da tragédia. Se você gostou desse vídeo e quer outros vídeos como esse, deixa nos comentários pra que eu saiba. Deixa seu like e compartilhe. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.